Olha que lugar, maravilhoso, Maldives, olha só que essas casinhas chamam bugaluns, bugaluns, negócio assim, daí aqui tem a escadinha, olha só que legal, ali tem o outro velum, bem que, muito, o bem? o trovão Mostrade-feira? O problema é que se fossem todas as pequenas, se fossem todas as pequenas, seria bem. é um patele é um patele que se a ciciva de sempre é um patele e um patele e um patele um patele é um patele um patele este é transparente é um patele Ah, sim! Ou talvez estão dizendo assim, se não for de lá! Oh, se não for de lá! Ah, cê é um morto aqui! É morto, não se move! Não, é um morto! É um morto! É um morto! É um morto! Olha que o cara lindo Onde? 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 Obrigado. 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 Obrigado.